No final desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta muito importante e na realidade essa pergunta pode ser muito importante para ajudar a sua vida também. Fica até o final que você vai entender porquê. Hoje eu estava batendo papo com a minha personal e ela falou um negócio que eu fiquei muito reflexivo, né? Eu gosto que as pessoas me confrontem, eu não fujo não. Ela falou, Leandro, vou te falar um negócio, a sua rede social está muito ruim. Eu falei, é mesmo? É, cara, sabe por quê? Eu conheço o seu conteúdo, eu conheço o que você criou, eu conheço as suas escolas, eu conheço tudo o que você fez e você não passa isso para o pessoal. O pessoal não sabe, você fala uma coisa ou outra, mas ela falou um negócio que ficou na minha cabeça. Ela falou o seguinte, o mundo e o mercado, vê se você concorda, o mundo e o mercado estão cansados, ela não usou esse termo cansado não, tá? Estão cansado de muita teoria, eu vou usar os termos dela, é coach para tudo que é lado, é um monte de gente ensinando um monte de coisa que nunca viveu, é gente que não tem dinheiro nenhum ensinando como ficar rico, é gente que não tem relacionamento ensinando como ter relacionamento, é gente que nunca teve empresa querendo ensinar como criar empresa, é gente querendo enriquecer rápido. E ela começou a falar algumas coisas, eu falei, é isso, é verdade. E ela falou, o povo está cansado de teoria, ela falou, você tem na prática centenas de funcionários, você já construiu uma empresa gigante, você já teve experiência, você tem experiências diárias e você não comunica isso. Falei, cara, você está certa. E ela falou, cara, por que você não faz, não mostra a concepção da sua ideia? Aí depois eu fiquei refletindo o seguinte, teoria não leva a pessoa a lugar nenhum, é como, por exemplo, estou dirigindo aqui, teoria não leva a lugar nenhum, a pessoa que estuda para dirigir, eu vou fazer prova, então você tem a prova teórica que você estuda, é importante, e tem a prova prática, tem a prova prática, a prova prática que vai mostrar se você tem condições ou não de começar a dirigir, que isso também não quer dizer que você dirige, você passar numa prova não quer dizer que você dirige, quer dizer que você está apto a começar a andar de carro. E o que está acontecendo hoje, muito no mundo de hoje é isso, cara, já li 3 livros, 10 livros, fiz 2, 3 faculdades, eu sou muito bom, por quê? Por quê? O que você já trabalhou? O que você já fez? Hoje em dia tem um tal de um monte de gente de 20 anos, eu quero ficar rico ano que vem, mas você já trabalhou para quem? Você já fez o quê? Resumindo, pessoal, a minha ideia aqui, refletindo sobre a ideia dela, é começar a criar alguns vídeos, lembrando, gente, eu não vendo nada, tá? Isso tudo é uma contribuição que eu faço mesmo para vocês, e eu peço, por gentileza, que vocês me deem o máximo de ideia agora, nesse comentário. Por quê? Nos comentários, por quê? Porque eu, de fato, não ganho nada com isso, o meu livro é 100% doado ao GRAAC, todos os meus treinamentos são gratuitos, as minhas coisas no YouTube são gratuitas, Deus tem me abençoado de outras formas e eu não ganho com isso. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês? O que vocês querem saber? Entrei no túnel aqui e escureceu, claro. O que vocês querem saber? Vocês querem saber sobre o quê? Como eu criei a concepção da empresa? Por exemplo, muita gente não sabe, são milhares e milhares de jovens que a gente transforma. Quer saber a concepção da estrutura? Nossa estrutura é de outro planeta, não tem nenhum lugar do mundo que a gente tenha uma estrutura de ensino. Eu trabalho na área de educação há 20 anos, e a nossa maneira de ensinar é completamente diferente no mercado, eu entendo que é a maneira do futuro. Como que eu lido com os funcionários? Como que é meu treinamento? Erro todo mundo tem, mas como que a gente faz para tentar melhorar cada dia? Como que é a concepção da... Como que gera a paixão nas pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas que têm equipes, times, células de igreja, empresa e tal, que não conseguem lidar com o time. Então, como lidar com o time? Vocês querem saber na prática? Me ajudem nisso, de boa. Eu posso começar a bolar uma série de vídeos, por exemplo, entrando dentro das escolas, falando, ah, hoje eu vou fazer isso aqui. Aí vocês querem saber? Ah, como que eu lido com o comportamento de cada pessoa? Como que eu lido com a análise de perfil de cada pessoa? Como que eu faço na minha reunião, nas minhas reuniões pré-reuniões? Como que é o meu treinamento? Como que eu faço o meu treinamento? Porque, por exemplo, às vezes, alguém pode pensar assim, ah, está querendo para fazer palestra. Gente, eu não tenho tempo para fazer palestra. O meu foco, na boa, são os meus funcionários. Eu trabalho para gerar vida melhor para os meus funcionários, fazer eles crescerem e fazer eles viverem melhor. Quando eles vivem melhor, eles podem dar uma melhor contribuição para os meus alunos. Então, enfim, é um ciclo. E eu posso fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Um dia eu posso falar, por exemplo, sobre estrutura. A gente pega imóvel, cada imóvel horroroso. A gente transforma tudo. Do teto ao piso, a parte elétrica, tudo, 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 tudo. A concepção das ideias. Como que a gente criou um sistema híbrido de ensino, né? Que é importante, muito importante presencial. Para quem acha que só online funciona. Tem um monte de gente vendo aí, galera, entrando em depressão. Que eu já sabia que ia dar nisso. Mas, enfim, qual é o sistema híbrido, Leandro? Quer falar melhor? Então, assim, o que vocês querem saber? Fala para mim, por gentileza. Coloca aqui sobre a treinamento. Mas, pare um pouquinho do seu tempo. Que quanto mais você falar, mais eu vou buscar ter habilidade para transmitir isso. É dentro das escolas? É lidando com os funcionários? Muita maneira que eu me lido como funcionário, por exemplo, não é dentro da empresa. É fora da empresa. Você quer saber sobre isso? Como que eu faço umas viagens? Todo mês, praticamente, a gente tem viagem. O nego fala assim, que empresa é essa que tem viagem e tal? Porque eu entendo que a maneira que a gente ganha o coração das pessoas não é dentro das quatro linhas. Então, você quer saber sobre isso? Você quer saber sobre a Zion? Você quer saber sobre o ensino do futuro? Você quer saber sobre relacionamento? O que você quer saber? Como que eu posso contribuir melhor na sua vida? Lembrando, na prática. Eu quero fazer algo na prática. Teoria, acho que o povo está cansado. Tudo que eu falo, tudo que eu coloco no meu livro e tal, é o que eu vivo. É assim, eu respiro isso. Eu sou um cara que tem erros, eu tenho falhas, mas, graças a Deus, eu conquistei muita coisa na vida errando, aprendendo, praticando, mas na prática. Na prática. Então, me deixa saber aqui nos comentários, por gentileza, o que vocês querem que eu possa agregar na vida de vocês. O que vocês querem saber? Manda aí. Qual tipo de vídeo vocês querem que eu faça? Qual tipo de vídeo vocês querem que eu faça? Para colocar no YouTube, para colocar aqui no Instagram, para que possa agregar na vida de vocês. Me dá esse feedback? Eu vou agradecer muito. Valeu. Tamo junto. Forte abraço. Tchau.